Música O nosso amor Da pouca És ponto de rigo As mais belas As tradições De todos És o mais antigo Todo de mim As paixões Vem ficarinha Cheia de graça A noite é bela Por onde faça E canta a altiva E a polva viris Que deslumbrante Vai a gris É o coração Que tem cidade contente Ai, abram balas À nossa gente E canta a altiva E a polva viris Que deslumbrante Vai a gris E canta a altiva E a polva viris Que deslumbrante Vai a gris Música Eu brilho Tenha merecia Este bairro Te encantar Anda pra correr A sorria Daquilo que Te vai amar Como Música Inspiradora E caninha Venha Bonita e magistrado O nosso Pai A cantadora E a igreja Erde Vim ficarinha Cheia de graça A noite é bela Por onde faça E canta a altiva E a polva viris Que deslumbrante Vai a gris A Coração da Cidade Contente Ai, abram alas à nossa gente E canta altiva, e a povo adigues Que desmobrante vai a Madrid E canta altiva, e a povo adigues Que desmobrante vai a Madrid A Coração da Cidade